Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente! Hoje é dia 31 de outubro, hoje é dia de Halloween mundialmente. Aqui no Brasil, além de ser Halloween, é tipo a Cidia das Bruxas, hoje também é dia do Saci, que faz parte do folclore brasileiro, por isso que muitas escolas, sabe, comemoram a Semana do Saci, Semana do Saloque da Caipora. Mas enfim, no vídeo de hoje, pra comemorar o último dia do mês, o Halloween, um desafio copiando e imitando receitas, receitas não, né, comidas tumblers. Você sabe que tem aquele tipo de vídeo, né, imitando foto do Tumblr, que você olha a foto e tem que imitar em casa e, sei lá, imitar. Então aqui vai ser a mesma coisa, eu vou pegar a foto do Tumblr e vou tentar imitar a comida, sem receita, sem nada. Eu vou olhar e vou tentar adivinhar o que é aquilo e fazer igual aqui no vídeo. E como hoje é Halloween, gente, eu vou imitar receitas, tipo assim, comidas tumblr de Halloween. Então aqui, gente, esse é o vídeo de hoje, vamos começar! E a primeira foto, gente, que eu vou tentar imitar hoje, tentar fazer em casa, é esse daqui, que é o hot dog, que ele parece um hot dog de dedo. Tipo assim, ele é bem legal, porque além de ser parecido com o dedo, né, tem um sangue assim do lado. Então começando, vou pegar aqui, olha, a foto de hot dog. E, gente, vocês podem perceber uma coisa bem interessante, que o hot dog, ele muda muito, sabe, de lugar pra lugar. Aqui em São Paulo tem aquele negócio lá, como fala, por aí dentro. Já Recife, já não tinha. Só que na Recife tinha uma coisa, tipo assim, estranha. Lá, na Recife, tem hot dog, que ele não é hot dog, ele é carne moída dentro, sabe? É igual o seu hot dog, mas em vez de ser só cinto, é carne moída, bem legal. Então aqui, tem que fazer, olha, um coisinho assim, pera aí, ó. Um pouquinho quadrado a parte da frente. E aqui vai fazendo assim, olha, arredondando. É isso, né, arredondando. Eu acho que deveria ser mais na ponta, né? Hum, será que ficou legal? Ó, pera aí, ó, fazendo mais aqui, afundando. Calma, 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 esse aqui foi o primeiro, tem mais três. Não, tem mais dois. Aí agora aqui tem que fazer uns cortezinhos assim, olha, pra fingir que aquela, sabe, esse negócio do dedo assim, sabe? Aí agora bota o ketchup assim, ó. Vai ter que espalhar ele assim, gente, porque ele não pode ficar meio que parecendo um hot dog de verdade, sabe? Tem que ficar espalhado. E pronto, gente, olha só aqui, olha, vou comparar com a foto. Eu acho que não ficou muito parecido, né? Bora pra segunda tentativa e bora ver como vai ficar. Vou tentar fazer primeiro a salsicha pra depois fazer o pão. E olha, eu percebi que é meio que na frente, sabe? Meio que na ponta. Agora fazer a parte aqui, olha, marquinha do dedo. Eu acho que essa marquinha aqui tá muito grande, né? Tá bem grande nessa marca, mas sim, ó. Bora terminando aqui. Então, gente, olha como tá ficando. Agora bora botar aqui, olha, o ketchup. Eu acho que isso aqui, ó, ficou mais bonito. Ficou mais parecido assim com o dedo que o outro. Aqui, ó, espalhando. Eu não sei o que vocês acharam. Olha, eu assim, olhando assim por cima, eu acho que ele ficou bem bonitinho. E ficou mais parecido lá com o do Tumblr. Então, gente, olha só, aqui está o terceiro. Eu acho que o terceiro não ficou tão legal assim. Na minha opinião, o mais bonitinho ainda continua sendo o segundo. E esse aqui foi o primeiro. Olha só, bora comparar com as fotos do Tumblr. Bora ver se ficou muito parecido. Ah, eu acho que ficou um pouquinho parecido. Tipo assim, também não ficou tão uau. Que legal, ficou bem igual. Mas eu acho que ficou legal, gente. Eu adorei. Então, gente, agora a próxima foto que a gente vai tentar imitar, fazer em casa, é esse daqui. É uma laranja que dentro dela tem algum tipo de creme marrom. Tipo, eu não sei se é Nutella, não sei se é, sei lá, chocolate. Eu acho chocolate tipo assim um creme, né? E ele tem que meio que ter uma carinha, sabe, de abóbora de Halloween. Então, eu acho que é fácil. Tipo assim, eu vou pegar a laranja e vou fazer a carinha, olha, com lápis de olho. Ué, não tem problema? Lápis de olho? Vou fazer a carinha com lápis de olho e dentro dela eu vou fazer um creme de chocolate com a parte de dentro. Aqui, olha, a laranja. Cortar, peraí, olha. Aqui, olha, para fazer a tampinha. Tem que cortar aqui, olha. Vê, é, aqui também. Pronto, cortei. Agora vamos sempre tirar esse aqui tudo. Ui, como é que vai tirar isso, hein, gente? Eu não sei, eu vou ter que, sei lá, colher assim com a faca. Ah, acho que é assim, né? Ah, gente, eu vou cortar aqui, tirar tudo e depois eu volto. E pronto, gente, olha só aqui como ficou. Ele fica, sabe, oco assim. Tá, tudo bem, tá com um negocinho aqui ainda, olha. Esse negócio é difícil sair. Aliás, eu tentei tirar, olha, acabei rasgando. Então, deixa esse negocinho aqui mesmo. E para colocar aqui dentro a partezinha que era marronzinha aqui, sei lá. Para mim, aquilo ali é um mingau. Um mingau, então papinha, né? Como falar em Recife. Eu acho que ele é uma papinha de chocolate. Então eu vou fazer uma papinha de chocolate e colocar aqui dentro. Que, gente, é a hora da papinha. Gente, olha aí eu de novo com essa panela e com esse fogão. Eu, olha, eu espero que eu... Não, não, hoje eu não vou fazer nada, não. Não vai dizer porque eu vou fazer uma papinha, gente. Para fazer uma papinha, é basicamente, aqui, ó. Um pouquinho de leite. E aqui eu vou usar açúcar também, gente. A papinha você pode fazer, sabe, o sabor que você quiser. Mas a base dela é basicamente leite, açúcar e farinha de trigo. Pouco de farinha de trigo, que é o que vai dar liga a nossa papinha. Tem que misturar, gente, com ele ainda frio. E por último, olha, eu vou colocar o chocolate. Chocolate em pó. Então, gente, aqui, olha, fazendo a papinha. A papinha de chocolate. Gente, eu adoro isso aqui, olha, porque eu lembro que antigamente dava na escola, sabe? Não sei se ainda hoje dá, né? Mas aqui dava na escola, eu adorava, pegava bem muito. Então, gente, aqui a papinha já está pronta. E, gente, ela vai endurecendo conforme vai esfriando. Mas, enfim, vou tirar ela esfriando um pouquinho para a gente poder continuar. Olha aqui, gente, como ficou. Tá vendo? Depois que ele esfria um pouco. Ele fica tipo um creminho, sabe? Bem legal. Só que antes de colocar o chocolate dentro da laranja, vamos ter que desenhar uma carinha aqui, ó, para fingir que isso aqui é uma abóbora. Então, vamos fazer aqui, olha, com lápis de olho. Porque eu acho que a gente fizer isso aqui com marca-texto. Não sei. Mas eu não tenho marca-texto, então eu vou tentar fazer com lápis de olho. Então, olha, olhando a foto, tem que fazer dois triângulos aqui, ó. Dois triângulos. É, gente, não está ficando, vou ter que usar outra coisa. Será que tinta dá para fazer? Gente, olha só isso aqui, olha. Isso aqui é mais difícil do que parece, ó. Desenhar uma laranja é porque a tinta não pega, sabe? Se pega a caneta, risca, não vai pegar. Gente, olha isso aqui como ficou. Olha, ficou um bocão. Tá, tudo bem. Agora, bora para a última chance e bora ver como vai ficar isso aqui. Gente, olha o último como ficou. Esse último aqui eu acho que está um pouquinho torto na boca dele. Tipo assim, ele está meio assim, ó. Mas tudo bem, agora bora preencher eles e bora ver como vai ficar no final. É aqui, ó, papinha com colherzinha. Enchendo. Todas as laranjinhas aqui, agora bora tampar. Deixa eu ver. Esse aqui é daqui? Não, é daqui. Não, é daqui. Eu acho que não. Acho que é daqui, ó. Vamos tampar as laranjinhas. E... Não, está errado. Esse aqui é daqui, ó. Esse é daqui. E esse, olha, é daqui. Gente, olha só. Ficou pronto as laranjinhas de Halloween. Então vamos comparar. Será que ficou parecido? Será que ficou realmente quase igual o do Tumblr? Eu acho que sim, gente. Ficou bem bonitinho. Eu tentei fazer o máximo possível para não borrar. Mas, gente, é difícil. A laranja é muito estranha, sabe? Para você desenhar nela. Mas, enfim, olha o meu preferido é esse daqui, ó. Do meio. Tá, tudo bem. A boca dele está meio torta, mas ele é meu favorito. Do meio. Gente, a próxima receita vem do e-mail. Sim, gente, ó. Quem mandou para a gente, olha, é a Miris Viana. Ela mandou, olha, essa foto aqui. Que é um pirulito de Halloween, assim, gente. É um pirulitozinho, assim, com esqueleto. Tipo, assim, bem legal. Eu achei bem, tipo, assim, diferente, interessante. E eu me lembro que uma vez eu tentei fazer um parecido com esse daí. E eu levo. Mas, enfim, aqui eu vou fazer um chocolate branco e com óleo. E bora ver o que vai dar essa aqui. Eu acho que é fácil, né? Então aqui, olha, tem o chocolate branco. E vamos derreter ele no cheiozinho. Tcharam! Gente, aqui está o chocolate derretido, chocolate branco. Agora vamos ter que pegar aqui, ó, o biscoitinho Oreo. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, ó, e vamos ter que banhar ele aqui dentro, sabe? Bora aqui, peraí, peraí, peraí. Sai daqui, gafo. Gente, isso aqui é muito legal. Sério, vai ficar bem... Gente, se isso aqui der certo, vai ficar, tipo, assim, o mais bonito de todos. Tá vendo? Olha, fez assim. Ó, que bonitinho. E ele não cai, sabe? Eu achei que ele fosse cair. Quebrou. Só porque eu falei ele quebrou, hein? Tá vendo aqui, gente? Deixa eu introduzir no papel manteiga. Ah, gente, o que que eu fiz? Estava tão bonitinho. Mas, enfim, bora pro próximo. A gente aprende a lição, né? Não pode abusar. Então bora fazer aqui, ó. Rapidinho. Tirei, coloca no papel manteiga. Deixa aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo, gente? Deixa aqui endurecendo. Agora, gente, só deixa isso aqui endurecendo completamente pra depois a gente continuar a fazer agora o desenho aqui, ó. A carinha dele. E agora, bora fazer aqui, olha, o olhinho dele. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. E agora, bora fazer a boca. A boca é uma linha, basicamente, olha. Uma linhazinha, um sorrisinho. É, eu acho que ele não tá rindo muito não, hein? Eita. Ficou um olho aqui a mais. Gente, isso aqui parece que tem uma areia do que um esqueleto. Com a tinta, bora ver como vai ficar ele com a tinta. Primeiro, olha, um olho. Eu acho que tá melhor, olha. Só o olho, deixa eu ver aqui, ó. Aumentar mais o olho. Aumentar aqui, ó. Mais o olho. Aumentar mais. Uh, gente, isso aqui ficou legal, hein? Esse terceiro aqui, ó. O último não vai ter sorriso. Ele vai ser todo sério. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Gente, olha como ficou. Bora fazer a comparação agora com a foto. O que vocês acharam? Olha, eu achei parecido. Esse aqui foi o menos parecido de todos. Ficou muito estranho. Esse aqui foi o mais parecido, na minha opinião. Mas os três ficaram legal. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Fazendo essas receitas super legais. Eu adorei esse desafio. Muito legal mesmo. Gente, se vocês gostaram desse desafio, falem pra mim aqui nos comentários. Ou então nem eu continuo no vídeo. Porque assim eu vou saber. Aí eu trago mais desafio, tipo assim, imitando comidas Tumblr. Gente, tem tudo. Sério. Tem tanta foto legal. Tanta comida legal. Que eu tô... Se eu pudesse, faria todo dia. E com esse vídeo, gente. Eu encerro o meu Halloween 2017. Gente, esse daqui foi melhor que o do ano passado. Porque eu decorei, não sei o que. Eu fiz mais vídeos, não sei o que. Enfim. Feliz Halloween pra todo mundo. Feliz dia de sorte pra todo mundo, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.